O que é isso? Estás a ouvir, Fausto? Diz-me, diz-me. Eu acho que se eles vierem, eles vêm por ali. Estás a ver, por Stead City? Ou é para ali ou é por ali, é sempre. Eu acho que deve ser por Stead City, mano. Porque eles pela linhadora é muito batido, estás a ver? E por aqui eles devem tirar informações. Ah, eles aqui devem querer tirar informações. Mas é cedo, é cedo. Eles não têm que estar a... Eles se virem, estão-se a preparar e o caralho. Fausto, meteste os óculos de só de ver para a frente, não? O quê? É, meteste os óculos de só de ver para a frente? O que ele está para ali dizer? Eu não estou a perceber. Meteste os óculos de só de ver para a frente. O que é que isso quer dizer? Só estamos a ver um lado, acho eu. Só estamos a ver um lado, é isso? Não se preocupe, ó... Lobos Negra, faz o teu trabalho. Aqui, se alguém passar, a gente avisa logo. Na escola, chama-me Olhos de Falcão. E é. Quanto é que estou no monto lá no topo da eléctrica? Ah, eu e o... e o Elysia Então se calhar melhor era vocês ficarem um bocado escondidos Porque se eles veem que é só dois vocês vão logo... Mas eu estou... nós tratamos a fazer a rola, devemos ver se eles vão entrar Se eles entram do site daqui Ok, ok, ok Nós viemos a subir nós Vamos lá para nós Está a perguntar se tu mostras as respostas deles? Ah, não Não sei se eles podem vir daquele monto Não sei se eles podem vir daquele monto Será que eu os vejo se eles aparecerem tipo lá o fundo? Eu não sei E aí, pessoal, não estamos nos mil servos Vocês vão ser fuleiros, joias Será fixe, não temos a marca de mim Raptor aqui Aqui do lado esquerdo, na estrada principal Está a passar agora por trás, pela parte de trás do monto Ah, tu segues vê-lo? Ah, está a passar por trás nós Pode ser só um cacentro Não sei não Não sei não O que é que você bauta em migração ou tesourado Não sei até ouvir Não sei lá De vir a te Senate Será que eles vêm do linhador ou do posto de lustral, depois do posto de lustral eu não vejo. Do linhador eu consigo ver, do posto de lustral não. Eu vou lá guardar. Não há um carro, é uma E. Oh, oh, oh! É de cá, é de cá, é de cá. Não há um carro. Porquê? Eu estou a dizer. Conta as mãos. Está mais alguém dentro do carro? Não, não. O que é que vais aqui fazer? Só para andar ao posto, ir atrás deles. Vou ser caçador. O que estás aqui a fazer, meu? Caça. Sem material de caça para caçar? Vem buscar um amigo, já estava caçando, mas fui colocar as coisas lá em caça. Onde é que está o teu amigo? Anda para cima, mano. Caga no gajo. Diz para ele, se ele voltar para ver, aquilo é o tiro. Olha, vai a pé embora. Opa, oito a correr. Vou dar um tiro. Oito a correr. Opa, 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 mentiroso. Oito a correr por lá abaixo, não é para cima. Se for para cima, morres. Este cara já anda mentiroso. Este cara veio sacar infos. Ele está a dizer que estava à espera de um amigo e... Primeiro disse que vinha a caçar. Eu revistei-me, tinha materiais de caça e disse que estava à espera de um amigo. Olha, buggy verde aqui, a entrada. Buggy para baixo, para baixo. Não, não, não. Level Fausto, level Fausto, para baixo. Calma, é só um, é só um. Ele só veio aqui picar e passou outra vez, mas eles vêm cá, eles vêm cá. Este também foi infra, 100%. Entra, 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 Elixir. Vamos ficar no carro só. Muito obrigado, meu, pelo sub-off que decidi a Mariana. Vamos ver? Vamos ficar a ver. Eu se calhar vou para cima do acelero, porque aquilo é muito alto. O que é que nós aqui... Não, nós... Eu depois vou para lá, que nós apanhamos... Eu da outra vez apanhei os nós costas. É assim que matei. Oi só uma coisa, fala aí todos baixo a partida agora. Sussurro. Porque se eles não vierem para aqui, está top. Temos que ver quantos é que vêm daqui. Ou de lenhador, temos que ter cuidado com o lenhador. Um termágico? Vai de colete, se tiver. Já tenho. Não tens? Não. Mete. Alguém com buggy que precisa do buggy agora. Não consegue conduzir aqui. E aí mano, o gajo fugiu para a lenhada. A partir de agora todos os carros que virem, se estiverem rentes, disparem. É capaz, mas também era o caminho mais perto. Até já furar pneus, capaz de deixar em nudes. Oh... Oh pastia. Andar aqui até comigo no salto para todos os carros. Aí não buggy, não me fodas. Tá, mas já não estou vendo ninguém daqui, meu. Nem dali de baixo. Como está a aparecer. Mas eles vêm. A cena é que eles podem vir a pé atrás, a ver ganhar um monte. E começam a descer. Percebes? Por isso é que nós temos de estar a tanto sentido de todo lado. Eles conseguem subir tanto deste lado como daquele, a pé. Mas demoram a gente antes, em princípio vejo. É suposto. Temos um Mustang escondido aqui também ao pé da entrada principal. Olha ele. Olha ele. Olha as motas. É... 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 Pá, do lado esquerdo aqui da entrada. A cena é que se nós não baixar... Coisarmos agora, nós não conseguimos juntar ele. Tem um monte na porta. Tem um monte na porta. Na entrada tem um A2 já. Na porta. Queres que vá para lá então? Cagámos aqui? Um monte alto. Mais um Mustang. Mais um Mustang. Mais um Mustang. Vamos a abandonar isto. Como é que sabes? Deixe, deixe, deixe. Não queres que lhe protejemos para aí? Sim, deixa. Deixa, deixa. Eles estão a subir o monte grande, malta. E eu que te espero. Quem é que já te esperou da casa? E eu que te esperei da casa. Estão ali atrás. Estão a entrar. Estão a entrar. Estão a entrar pelo... Pelo trás do gordo. Estão a entrar já. Ok. Anda, Foz. Sobe-me-se. Sobe-me-se. Isto o quê? Mano, qualquer merda. E sobe-se. Sobe-se. Não os deixem entrar muito. Nós estamos na eléctrica. Está um buggy na ponta. Já entrou algum cá dentro, digamos. Nós temos de ter cuidado se não... Mano, a cena é que nós aqui estamos numa oposição, mas podemos levar de trás. Tem de ter cuidado que ele pode ter revolta. Que merda, meu. Deixa-me ir à volta. Eu não sei como é que eles vão vir. Eles devem estar a rondar tudo, mano. Espera, espera. Temos tempo. Mesmo que demoremos, nós depois vamos lá. Espera aí. Mas nós não podemos perder a entrada. Se eles puxam a direita, nós perdemos. Eles estão de estrada a subir o monte. Não sei como é que é possível. Eles estão a subir o monte com o monte de estrada, aquele animal. Não sei como é que é possível. Pedrado aqui, Fox. Eles estavam aqui perto. Tiro, tiro. O Tofu está a dar tiro para baixo da... Eles estão ali. Eles estão ali. Já põei um gajo todo. Cuidado, abos, naga. Estou a ver. Estou a ver. Ficas aqui e arrancamos para a esquerda, ok? Não, não, não. Não me faças barulho. Eu vou fora. Ficai, pronto. Fijamos para a esquerda. Para a esquerda, ok. Vou apanhá-los pelas costas agora. Pronto, olha. O monte onde o Fox estava a ver. Olha a moto a descer. Está bem, Caganito. Não te mentes mais isso. Não beijas ninguém, mano. Pessoal, vocês estão aí na madeira. Eles estão a infiltrar-se. Já, para entrar. Para o baixo do 0-0, na madeira. Não piques, é um fastio. Deixa-os vir. Do lado direito, 3 guys. Estão muito Açores, já. Estão muito Açores. Estão muito Açores. Epá, estou lá pela madeira, eu. Lisandro, cuidado e a direito. Esperem um bocado. Elísio, dá-me ajuda neste. Este não nos viu, Elísio. Talvez ele desmorfinha-se. É que o gajo gostou do buggy da direita. Lisandro, ajuda-me aqui. Está aí um, neste buggy. Está, está, está. Pessoal, peço uma coisa. Vivo que eles entrarem aí. Calma. Portão. Calma, não se fiquem. Matei dois, matei dois. Calma, não tem que entrar. Olha. Ora, caralho! Eu acho que matei dois, não matei. Eu matei só um. Foi bem, foi bem, foi bem. Já, já foi bom. Já foi bom. Matei um ou dois, mano? Não tenho certeza. Ainda deixei ali o Nitrox com algumas balas. Eu acho que matei dois. Eu quero boia ver se matei dois, mas não posso. Que merda. Eu quero boia ver se matei dois. Não, três não foi, três não foi. Deixei um Assur, mas eu acho que matei dois. Deixei. Retirem clip pro ver, faz favor. No clip, não que eles não estão aqui, pode ser feito ao RP deles. Deixem-me ver se eles saem daqui. Depois, eu meto no clip. Mas eu disse que eles estavam aqui, caralho. Eu não sei do Eliseio, man. Será que o Eliseio morreu? Eu pedi o pedi lhe ajuda. Merda. Ele ajuda, meu, mas não sei se ele não morreu. Que merda. Eles estavam todos de costas. Ficou nas logs. Ficou-me todo ver nas logs. Quantos matei agora, se faz sabor. Já gosto aqui, mas sim. Acaso queria ter a certeza. Fui fixe. Bala tensa. Por que é que vocês dizem isso? Bala tensa. Não, eu nem vale a pena mirar para a cabeça. Eu botei vira. Olha. Já, matei aqui o Bala tensa. Olha, matei o gajo chamado Bala tensa. E o Diogo Sassas. Eles têm aqui o quê? Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco eles. Ah, estão cinco. Agora temos que ver os coletes. dois, o Elise morreu logo. Ei, que merda. Por que é que ele não me ajudou? Ele morreu logo. Por que é que ele não me ajudou? Pode ter deixado sem colete. Ah, já, já, já. Capaz. É capaz, é. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem que ver aqui uma coisa. Isto que é para não haver muito metagaming. Oxe, vai ser ruim aí. Diz a minha parte, meus amigos. Ficilbo por ti isto. Muito obrigado pelos vinte e seis meses. Por isso que és o maior. Mudaste-te bem. Abraço. Mudei para os Black Mamba, mano. Deve que ser. Teste que coletar na troca. Já, de certeza. Muito obrigado, Ficilbo. Muito obrigado, mano. Grande abraço, meu irmão. Agora vamos, claro, puxar por aqui. Ai, ai. Agora aqui vai ser ferido. Pois vai. Ui. Ui, 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 ui. Ali é um Açoro. Ui, o Zeeland que sorte. Açorinho. Agora este já era. O Zeeland ficou açorinho, meu. Este morreu? Ai, não. Está aqui. Ui, vai ver fight aqui. Olha, olha, olha. Eu vou pegar para a direita. Oh, Lisandro. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Jesus, que soro. Que a puta de soro, meu. Jesus. Que soro. Que a puta. é o chinês, o pedra é o chinês, não tem que chinês o nitrox já morreu, são 3 eles não, o uzi está aqui e ele morreu, morreu aqui dois, são 5 eles pelo menos, este está morto, ui estes não tem coleta mano, estes não tem coleta, 1, 2 com coleta, 1, 2, 3 full vida, são 3, 3, 5, são 5 deles pelo menos, é este status de combates, consegues ver, não sabia, obrigado pega eu vou mudar a rival, vou colocar aqui que eu depois mato, se não tem aqui o sempre no ecrã, agora é que vai ser frita, ali um, aqui dois, eles tem aqui outros dois, olha este está a vir por aqui sozinha, sozinha é maluco, aqui ali não tem coleta, eles estão estão-se a juntar agora, os verdes estão 5, está a 7 minutos isto, olha a fight aqui, não é que aqueles dois ainda tem coleta mano, são 2 com coleta é fodido, ai não 3, 2 ou 3, 3, 2, 2, 2, ui está ali um, ui, ui, melhor aqui nas costas, taus, quase atirou o coleta, sofu, anda lá, acerta as balas, sofu, atirou o coleta, bora, bora, assouro ali aquele, tem a mata, tem a mata, bora caralho, morto, pedro morto, está morto, está morto, está falta é isto, diga, cara, black mamba, cara, afúš, diga, 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 meu amigo. Bom jogo. Bom jogo, bom jogo. Fugiu, caralho. Vou entrar na rádio para ouvir as comunicações. Coronel de Crocs, obrigado pelos 20 meses, menino. Muito, muito obrigado pelos 20 meses, Coronel de Crocs. Obrigado, homem, irmão. Eu vou, eu vou, eu vou perto. E aí, mais uma batalha ganha. Bem jogado, pessoal. Muito bem jogado. Olha, vou levar para... Foi bem, pessoal, foi bem. Jogo muito chato, jogo. Zé, eu vou retocar as minhas coisas todas agora, por isso. Eu ganho sempre, eu ganho sempre. Eu quero que juntei os corpos que eu vou buscar o fastigo que eu coloquei lá em baixo. Tranquilo, tranquilo. Eu quero os corpos aqui em cima. Eu quero os corpos aqui todos à beira dos bancos, pessoal. Ninguém reviste. Ninguém reviste. Reviste só uma pessoa quando a Titan chegar. Como é que eu me matei da outra vez? Não, o fastigo. Como é que eu me matei? Ah, daí me saí. Eu levou um buggy só, que eu não tinha carrinha. Olha lá, meu dedo. 3, 6, 4. Não dá, não dá, não vai caber. 3, 6, 4. Eu vou matar a Titan alguém do bar. Espera aí. Tem mais cortes? Eu vou lá fora buscar cortes. Fazeram quantos? Tem lá fora, hein?